É a cara de viver o momento daquele gol tão importante. Pode até aumentar um pouquinho mais, eu acho. Um pouco mais. Exatamente, três vezes antes do Mundial. Soldado, meu amigo. Soldado voltar da guerra sem cicatriz não é soldado. O jogador de futebol, se não tiver alguma cirurgia, não é jogador. Você jogava pra caralho, cara, sabia? Ele é o que eu estou fazendo. Fique, fique, fique. Soldado, meu amigo. Fique, fique. Fique, fique.